Hoje nós estamos bastante satisfeitos anunciando que finalmente depois de um longo processo de quase 4 anos nós conseguimos a consignação do canal aberto, que é o grande sonho que é essa legislatura e que nós vamos deixar para as próximas, que é um canal aberto onde vai funcionar toda a programação da Câmara Municipal as reuniões ordinárias, as urgências públicas, as reuniões das comissões e a oportunidade que a população tem para conhecer o que o seu vereador está fazendo, qual é a conduta dele na Câmara, as posições que ele está defendendo e como ele está votando Acho que nós estamos dando um grande passo para a democratização da informação com um canal público, exclusivamente público não vai ter propaganda, então nós vamos estar dando esse passo importante para a comunicação de fora onde a população vai ter acesso a essas informações aqui da Câmara Vereador, principalmente acompanhar o dia a dia aqui da Câmara Municipal, as reuniões, as audiências públicas isso é muito importante para a transparência É, o meu grande projeto e o que eu quero deixar como legado dessa legislatura é a transparência dos atos do Poder Legislativo e eu como presidente então através, nada mais importante do que a TV, né? Aqui a população vai saber qual o vereador está presente, qual o vereador está ausente quem usou a tribuna, o que ele falou, como ele votou Então eu acho que esse é o grande passo para a transparência e para as pessoas poderem conhecer os vereadores, poderem conhecer o trabalho do Poder Legislativo Obrigado 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 Obrigado